Olá pessoal sejam todos bem vindos hoje estou apresentando esse lindo macacão para criança de 0 até 6 meses eu falo até 6 meses mas vocês podem fazer se quiser só de 6 meses para frente vocês podem procurar aqui no meu canal palas de 6 meses para vocês iniciarem pela pala certo de 6 meses 9 meses já tem aqui vídeo aula ensinando a essa pala aqui só vai modificar aqui com seus foram fazer certo que como é as trança aí vai modificar aqui mas no início tamanho vocês podem iniciar com a medida de 6 meses e de 9 meses se vocês quiserem maior certo eu fiz nesse tamanho se vocês acharam que tiver grande vai para o bebezinho da cliente de vocês ou do seu bebê mesmo vocês podem enrolar aqui a parte do braço aqui também a parte da perna também pode dobrar certo eu fui nessa cor porque eu vou trazer o sapato também nessa mesma cor da parte da gola que eu passei essa carreira né na na cor chocolate e vou trazer também é a touca a touca e o sapato para fazer o conjunto é como se fosse a saída de da maternidade tá pessoal então eu fiz com todo carinho para vocês ficou um pouco demorado longo o vídeo porque ele é é trabalhado nesse ponto das tranças certo de um lado e do outro eu também já fiz um vídeo aí explicando fazendo o passo a passo desse modelinho dessa trança para vocês praticarem que como for fazer o macacão vocês já estão sabendo como fazer essa trança para ser mais rápido tá meus amores então hoje estou só apresentando vou depois liberar vídeo aula aí para vocês vou deixar o link na descrição do vídeo também com a vídeo aula certo do do macacão tá meus amores então é só hoje só apresentação convida aqui os meus amores que se inscreva compartilha com mais pessoas e muitíssimo obrigado todos vocês que estão aqui espero que vocês tenham gostado aí desse lindo macacão nesse modelo dessa trança e até o próximo vídeo fique com Deus um beijo no coração de todos tchau tchau